Música Fala galera, Leonardo da Audodrive mais uma vez Hoje vamos falar um pouquinho sobre fluido de freio O fluido de freio tem que ser trocado de tempos em tempos por dois motivos Um por conta das altas temperaturas que ele chega, por conta da frição de pastilha e disco E outro motivo é que ele é um óleo hidroscópico, então ele absorve água do ar Hoje a gente vai mostrar essa canetinha, um equipamento que a gente usa aqui na Audodrive Para fazer a medição de água no sistema de freio Então agora a gente vai fazer esse teste Que vai mostrar como que está o nível de água no sistema de freio, no fluido O quanto de água que ele já absorveu Depois de vendo vários testes, a gente viu que alguns carros estão realmente precisando fazer a troca Outros a gente já realizou a troca E outros estão ali no meio termo, onde ainda consegue rodar até a próxima troca de fluido No caso, se a gente não realizar essa manutenção preventiva Um sistema de ABS, por exemplo, pode sofrer corrosão interna E ele parar de funcionar devidamente Um sistema de ABS, por exemplo, de um carro importado que nem esse Passa aí dos 10 mil reais Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a próxima